beleza galera voltando aqui ó voltando do construtor em haven nós vamos atrás do segundo pecado capital aí é por aqui vamos seguir aqui para ver o que acontece just another pawn who will never understand the game into which he's been played and he does love the sound of his own voice doesn't he not like anyone did you say something o 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? Como você deseja, isso será divertido para nós ambos. Sai guerra, vai morrer. Ai galera, morri de bobagem. Escorpiãozão, hein. Mas é diferente, vou pular aqui. Não, não. Não, não. Não, não. Vamos sair aqui, não. Oh! Vamos lá. 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 Edo! Qualquer bobeira a gente pode alergia, não tem jeito! Beleza, pelo menos a energia vem rápido! Acredito que aqui nós vamos enfrentar o segundo já! A preguiça! Bom galera, vou pausar aqui e a gente volta para enfrentá-lo! Valeu! Tchau! 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 eu peguei ali o método de como passar pelo aqui não sobra nada vamos passar aquela primeira parte do cenário esse bichinho aqui serve de bomba já liberei o espaço mas só vou mostrar para vocês você vai colocá-lo aqui ele vai virar uma bomba pegou ele só arremessar vamos lá aqui a gente vai ter um probleminha aqui agora tem um amigão ali querendo enfrentar a gente sai daí sai firme aqui tem uma energia estou bem esperto com ele aqui, ele vai ser lá mesmo morreu como você está fazendo isso, minha seminária mestre? toma ai feioso, come ai aqui, ele vai se alimentar a gente pega ele, a gente joga já era galera deixa eu só vim aqui, porque eu tinha morrido uma primeira vez e eu acabei perdendo muita alma me parece que lá também tem cristal do rejuvenescimento esta pedra automaticamente aumenta 70% o valor de saúde, restaurado pelo descanso de Nephli beleza deixa eu encher mais um aqui deixa eu só ver o que eu encontro aqui em cima galera ali tem mais um lugar para estourar e esse ai provavelmente não dá né é tanto difícil acertar ali não tenta impossível não é não não é assim não vou deixar por hora depois eu vou lá não não eu não estou eu não não eu não ai tudo aqui eles não fecham então aqui nós vamos ter que pegar e passar logo um e 1 o 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 que é isso? O que é isso aí? O que é isso? 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 Se carrega! Me, dick, dick! Nós nos projetamos... ... na guerra. Ou... os outros. Há grandes forças que trabalham aqui. Muita terra, ajuda. Alguém está errado com o mundo. O ordem delicado está imparizado. O que é isso? Agora eu pergunto de ambos anjo e demônio. Você chegar aqui de sua própria vontade? Eu sou, Senhor dos Hállos. Eu sou, Senhor dos Hállos. Como eu. Você já lutou essa guerra desde o início do tempo. Você está cansado. Mas... a morte que evita a respira. O Senhor dos Hállos só vai restar por você este dito. O final... a liberdade. Não mais os seus vidas vão reciclar tempo e tempo de novo. Para lutar por o céu e o inferno. Eles são agora eu. Que idiota. Deram a vida para o cara. Você... é finalmente livre! Coward! Ah! A impetuous creature awakens. Deluded pawn of the Charred Council. Do you even know where you are? I know exactly where I am. The stench betrays you. The hollows is a hell all its own. Indeed. But it is one that I alone ruined. What did you do to them? Nothing that they did not wish for. O cara carrega o martelo ma. Ah! O cara é a Arca da Aliança. Olha só que legal! A guerra for balance are beyond your comprehension. Perhaps I should hollow you. A what? This only confirms what I already held to be true. You are just a puppet. The council is playing you to further their own machinations. Enough! Unlike you, I have not come to this place for personal gain. The seven deadly sins must be eliminated once and for all to protect the balance you mock. I will not be deterred. She speaks the truth, oh lord. And she is tenacious to say the least. Your words carry no weight with me. They stink of lies. Prove your commitment to balance. Oh lord, let's take care of you. This... This is more than a battle test. Let's take care of you. Você é tão rápida para combatir, sua mão pronta para esclarecer, a verdadeira razão requer uma verdadeira razão. Se isso fosse um teste, você teria falado. Para resistir a chamada de impulso, é um tipo diferente de força. Espere sua sabedoria. Eu sei a minha força, e quando eu provo isso para o Conselho, eu só vou levar os cavalos. Os Seven serão destruídos, junto com os seus projetos para um mundo muito mais hideoso do que o Apocalipse já conhecemos. Muito bem. Você vai precisar... isso. A Flame Hollow? Por que porquê? Mesmo eu estou consciente de que há momentos em que os lados devem ser escolhidos. Pegue esta arma, e veja que eu tenho escolhido a minha. Mas, pegue a cura, cavaleiro. O universo tem tantos lugares. A sua sobrevivência depende do que você aprendeu. Você tem que ganhar um poder extra. Muito mais. Muito mais. Mais do que olhar para você para o mirar. Fã. Podemos ir agora? Não. Não há muito tempo. Tem a questão de Abraxas para discutir. Abraxas? Um meddler demon. Não há muito tempo. No coração. Ele deve ser alterado. Ele deve morar de PK. Ele não forbe seu percor. Ele não forbe sua cabeça. Ele deve ser dente para mim. Entendo. E você quer que eu faça isso? Quem mais melhor? Eu serei considerada. Sem garantia. Você e seu guarda, está parte. mal humorado ele em chama abismal pressione lbb para ativar a chama abismal pressione para executar um ataque com a chama abismal segure y para executar um ataque carregando com a chama abismal vamos lá chamar abismal para tudo que é lado beleza fragmentos de espinhos para que serviço fragmentos de fortalecimento não pode usar não pode usar nada é isso aí eu volto tá vou continuar uma pausa aqui galera a gente volta no próximo beleza valeu você que tá acompanhando aí curte aí se inscreve no canal para dar uma força com a gente deixa seu like aí beleza provavelmente vai estar melhorando a qualidade do áudio da gravação valeu galera